Fala pessoal, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, como de costume, peça que eu já deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E se tu é inscrito, ativa essa notificação, mano, que tem vídeo toda semana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo. Então, fica ligado, ativa o sininho, deixa o like e vamos pro vídeo. Tenho que dizer que eu resolvi fazer o significado do Anel de Coquinho, parte 2, porque no 1, muita gente comentou, pessoal, muita gente viu, muita gente comentou. Pra quem não viu falar nisso, né, a parte 1 vai passar aqui o cardzinho e vai tá aqui na descrição. Então, se tu não viu, dá uma olhadinha lá, que tá muito mais explicado o conceito, tipo, o que realmente é e como surgiu. Esse aqui é mais pra dúvidas e eu vou falar um pouquinho acerca do, tipo, mano, dos comentários que o pessoal fez e dos outros significados que tem também. Mas, enfim, vamos pro vídeo. Enfim, pessoal, como eu falei no primeiro vídeo, esse anelzinho tem um significado muito importante pra mim. Então, se tu quer saber o significado dele pra mim, vê o primeiro vídeo. E, cara, muita gente comentou falando de LGBT, igreja, de outros significados, enfim. Eu vou começar falando do significado LGBT. Sim, pessoal, o povo LGBT, eles adotaram esse anelzinho de coquinho. Não sei por que diabos. Enfim, é alguma coisa que eles pegaram pra eles pra simbolizar alguma união. Falar, tipo, eu sou da luta. Enfim, eu não sei o conceito, mas é utilizado. Eu quero mostrar isso pra vocês. Não estou julgando nem falando. Só que eu só tô falando que eles utilizam. E a luz ficou forte. Por isso que muita gente comentou no meu vídeo. Ah, eu achava que era só de gay, lésbica, simbara, não sei o quê. E eu não, cara. Tipo, tem outro significado. Ou melhor, o que eu costumo dizer. Cada um faz o seu significado. Não só pra um anel de coquinho, como pra qualquer objeto. Enfim, eu só queria deixar claro que sim, o povo LGBT utiliza esse anel de coquinho como um símbolo. Muito tempo atrás também, pessoal, Luan Santana utilizava. Então ficou na internet, todas as Luanetes utilizavam o anel de coquinho como um símbolo do Luan Santana. Se vocês botarem Luan Santana, anel de coquinho vai aparecer ele utilizando o anel de coquinho. Enfim, tipo, ele também ajudou a se espalhar pelo Brasil, mas atualmente isso. Tem o significado da igreja também, pessoal. Igreja Católica, que os padres utilizam o anel de coquinho pra simbolizar a humildade também. Eu já vi gente, advogados, comprando o anel de coquinho também pra firmar esse símbolo da humildade. Que eu falei no primeiro vídeo, então se não viu, vai lá de novo. Só pra deixar claro, né, que eu falei muita coisa no primeiro vídeo. Eu não sei também, pessoal. Se vocês pesquisarem na internet, eu vi que tem meio que uma seita. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, já fui muito profundo na Deep Web por isso aí. Uma seita que utiliza o anel de coquinho como uma espécie de... Igual os maçons têm aqueles anéis, né? Então, tipo, essa seita teria um anel de coquinho e é uma seita meio que obscura. Eu não sei, eu acho que isso aí é o boato também. Tá nos comentários do último vídeo lá, se você dá uma olhadinha, vocês vão ver os vários comentários falando do significado, enfim. Mas voltando, pessoal, que eu vou reafirmar aqui pra todo mundo. Eu uso com significado pra mim. E assim como outra pessoa pode utilizar com outro significado, eu vou reafirmar aqui o que eu falei no último vídeo. Eu sempre vou dizer, enfim. Cara, vocês têm que utilizar o anel de coquinho se vocês quiserem. Com o significado que vocês botarem. O que vocês acreditam. Não dá bola se alguém falar que, ai, isso aí é de gay, isso aí é de lésbica, isso aí é de padre, isso aí é de uma seita. Ai, isso aí não é legal. Cara, se tu gosta de usar, se tu acha legal, se tu quer fazer um compromisso contigo mesmo e bota um anel de coquinho pra simbolizar, isso só cabe a ti, mano. Tipo, não liga pra opinião dos outros. Vai deixar de usar alguma coisa porque... Ai, porque o povo Elizabeth usa. Mano, e daí? Tipo, e daí? Vai deixar de usar, tipo, casaco preto agora se todo mundo começar a usar e falar que é horrível? Não! Ou se alguém falar que é, tipo, é do Lua Santana e tu não gosta do Lua Santana? Também não, cara. Tipo, tu tem que botar na tua cabeça que o significado é teu. O dedo é teu. Tu bota se tu quiser. Entende? Tipo, não quer, tu tira. É simples, mano. E eu vejo muita gente dando muita importância pro que os outros falam. E, sinceramente, não vai mudar nada a opinião dos outros na tua vida. Tipo, se ele não gosta, ele que não gosta. Bom, galera, eu só queria deixar claro isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço encarecidamente que vocês se inscrevam nesse canal, quem tá assistindo pela primeira vez, mano. Por favor, a gente tem que chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. Então, por favor, gostou, já comenta aí que se inscreveu, que gostou do canal. Mano, vou ser eternamente grato. Tem um grupo de WhatsApp também, se vocês quiserem participar. Tá aqui na descrição como é que faz pra participar desse grupo. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Sim, eu utilizo esse anelzinho há 3 anos. Pra vocês terem uma noção. Eu não tiro ele pra tomar banho nem nada. Eu tiro, tipo, só de vez em quando. Igual eu tirei agora de frescura. Mas eu não tiro pra dormir pra nada. Primeiro porque eu acho bonito. Segundo, porque eu acho bonito. E terceiro, é porque eu firmei um compromisso comigo mesmo. E aí, resumindo a mente, eu só vou tirar esse anel do dedo quando eu achar uma pessoa certa pra mim. Enfim, então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado pra quem chegou aqui. Aqui não, né? Até aqui. E já convido a todos a assistirem outros vídeos do canal, pessoal. Tem, tipo, 300 vídeos aí. É muito vídeo de tudo. É jogo, é vlog, eu canto. Tem cover. Vlog de viagem. Enfim, mano. Tem muita coisa. Eu sei que vocês vão gostar. Eu aposto. Então, vem pra família Nunes aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, falou e até. Tchau. Tchau. Tchau.